Eu estou revisitando um espaço meu, comecei aqui há 22 anos atrás como auxiliar de pregão e essa visita realmente para mim tem um valor sentimental muito grande. Agora como político, como presidente do PSDB do Rio de Janeiro, envolvido também nessa questão da privatização, numa definição do partido a respeito do programa de privatização. Nós no PSDB temos uma posição de que o país precisa de um projeto nacional, de um entendimento em torno de um grande projeto de desenvolvimento social e econômico. E o projeto de privatização, ou seja, de capitalização do Estado, de venda dos ativos do Estado para investimento na área social, para investimento na área de saúde, educação, ou seja, o Estado como distribuidor de renda para a sociedade, distribuidor de renda e de oportunidades, é realmente uma coisa muito importante dentro desse projeto de desenvolvimento do país. Coloca o país, inclusive, em linha com o que está existindo em todo o mundo, em todas as sociedades, independentemente da ideologia, independentemente de todas as outras razões. Quer dizer, hoje a questão de privatização, a questão da orientação do Estado para a saúde, para a educação, para a oferta de oportunidades, distribuição de renda, portanto, através do Estado, a privatização não é uma questão tão pouco ideológica. Não é de direita, não é de esquerda, ela é do leste europeu, ela está na China hoje. A China comunista acaba de abrir, nos últimos 10 anos, razão em função de um projeto nacional, 20 mil novas empresas com capital estrangeiro, com a orientação do capital para o que é do interesse do Estado e da sociedade chinesa. Portanto, não é uma questão de esquerda, de direita. A ideia de que o Estado tem que se despir, tem que se capitalizar, tem que vender os seus ativos e investir pesado na área social, distribuir renda, oferecer oportunidades de educação e de saúde para que as pessoas possam progredir na vida. Essa é uma ideia moderna. É tão moderno quanto nos anos 40, o Estado investir na industrialização no Brasil, como aqui, por exemplo, o projeto da Siderúrgica Nacional, aqui em Volta Redonda, para abrir uma nova etapa de desenvolvimento para o país. O que foi moderno em 1940, investir na industrialização, diretamente através do Estado, para forçar um novo modelo econômico, um novo projeto de desenvolvimento moderno hoje. É cortar os investimentos, capitalizar o Estado para investir em saúde, em educação, em transportes e infraestrutura. Agora, doutor Ronaldo, como é que o senhor está vendo a importância da Bolsa de Valores dentro desse processo de privatização? Olha, um programa de privatização, de venda dos ativos do Estado, tem que ser, sobretudo, transparente, tem que ser pelo melhor preço. Os socialistas espanhóis, eu fui lá em 83, e eles me diziam, nós temos que vender pelo melhor preço. E venderam a fábrica de automóveis, a FENEME de lá, a Ciat, que era o grande orgulho da Espanha, venderam a prazo para a Alemanha, para o grupo Porsche, Volkswagen. Mas venderam com toda a transparência, num processo que não pode deixar dúvida. A Bolsa de Valores, o pregão, e aí a coincidência de eu ter começado a minha vida profissional, aqui, como auxiliar de pregão, nessa Bolsa de Valores, na Praça 15. A Bolsa de Valores é o local ideal para mostrar a toda a sociedade brasileira a transparência do processo de privatização, que venha aqui no pregão e que pague aquele que pagar mais caro, que fique com o ativo. O Brasil vende aquele que pagar mais caro. Não interessa a origem do capital. Também vou usar os socialistas espanhóis. Eles diziam, o capital pode ser estrangeiro, mas os empregos são nacionais, os salários são nacionais e os impostos são nacionais. Então, Ronaldo, muito obrigado pela sua presença no mercado financeiro. Espero contá-lo com a sua presença mais uma vez. E daqui a pouco a gente volta dentro do telejornal Rio Notícias. Eduardo Carvalho, ao vivo, direto da Bolsa de Valores do Rio. Até já. Banco do Brasil O.N., Belgo Mineiro O.N., Banerj P.N. e Belprato PP. As maiores altas do dia foram Pirelli P.N., Ferro Ligas P.N., Barbará O.N. e Montreal P.N. As maiores baixas, por enquanto, foram Pérsico P.N., Brumadinho P.N., Semig O.N. e Berge P.N. Cotações. O ouro está sendo vendido a 6.982 cruzeiros ou grama. O dólar, no paralelo, está sendo cotado a 603 cruzeiros para compra e 613 cruzeiros para venda. As cadernetas de poupança com aniversário hoje terão um rendimento de 16,56%. Acompanhe agora as cotações das principais ações negociadas aqui na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Banco do Brasil P.N., 164 cruzeiros com uma oscilação positiva de 0,66. Eletrobras B.N., 27 cruzeiros e 70 centavos com uma oscilação positiva de 1,90. Paranapanema P.N., 6 cruzeiros e 60 centavos, também com uma oscilação positiva de 0,92. Petrobras P.P., 1.949 cruzeiros com uma oscilação de 2,6 positivos. Telebras P.N., 5.200 cruzeiros com uma oscilação positiva de 4,01. E, finalmente, White Martins ON, 11 cruzeiros com uma oscilação também positiva de 3,32. Nós voltaremos amanhã a partir de 10 horas da manhã. Eduardo Carvalho, ao vivo, direto da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Para você, uma boa tarde e até lá. Mercado Financeiro conversa hoje com o analista político do Jornal do Brasil, Vilas Boas Correia. Vilas Boas, como é que você analisa hoje a questão da privatização no país? Olha, essa privatização foi, como quase tudo, muito mal jogada pelo governo. O governo, a meu ver, não avaliou bem as dificuldades evidentes em você, de repente, mudar a cabeça do país. Porque a sociedade foi, forjou uma cultura na base de que a bandeira nacionalista era a bandeira mais avançada. A estatização é que era a fórmula do progresso. De repente, o mundo está virando e virando de repente mesmo. Embora esta reviravolta do mundo, essa cambalhota na área socialista, venha fermentando há muito tempo. Isso é um processo que se sedimenta ao longo dos anos. Mas o clique foi muito rápido. Então, se a esquerda está sem discurso, está perplexa diante dessa negação em tudo que ela acreditou, é muito difícil que a sociedade faça imediatamente essa conexão entre estatização, quer dizer, entre a sua recusa hoje do Estado, que o Estado faliu, não. O Estado faliu no Brasil. E essa falência do Estado, que ele foi corroído pelo empreguismo, pela demagogia, pela politicalia, por todos esses vícios permanentes da nossa República. Até que o Estado se transformou realmente num inimigo da sociedade. Especialmente das suas camadas mais pobres, que são as que precisam mais dele e que dele menos recebe. Isso é o povo da periferia, os desfavorecidos, os descamisados, que não encontram o atendimento nos postos de saúde, que não tem a escola para o filho, que não tem segurança, que não tem a urbanização, que não tem nada. E hoje está ameaçado de perder até a aposentadoria. Agora, Vilas, existe um projeto no Congresso Nacional, em tramitação, que proíbe que o governo use o dinheiro público na utilização da privatização. Se isso acontecer, politicamente é bom ou ruim? Olha, para o governo é péssimo. Agora, é um justo castigo para quem se comunica tão mal com a sociedade. Porque eu próprio tive uma enorme dificuldade em entender como por que o governo insiste tanto em usar esse dinheiro podre, chamado dinheiro podre, no processo de privatização. E tive que recolher a informação junto a economistas, com os quais eu convivo diariamente. A explicação técnica é razoável. Agora, o governo não conseguiu passar isto para a sociedade. Está pensando que o governo está querendo privatizar, por exemplo, a Uzi Minas, para encher a burra de dinheiro. Quando, na verdade, o governo está querendo reduzir a dívida que o sufoca e livrar-se de estatais que ou estão no vermelho, estão no déficit, ou caminham para lá. A explicação do governo, não contestada também, tecnicamente, é que a Uzi Minas está ficando no limite da sua eficiência. Isto é um processo sofisticado que reclama recursos imensos. E o Estado, que está pobre e não tem dinheiro para investir. Então, ele privatiza a Uzi Minas agora, ou a Uzi Minas vai entrar no déficit e, portanto, descalabra. Vilas Boas Correia, analista político do Jornal do Brasil, muito obrigado. Espero contar com a sua presença mais uma vez aqui no mercado financeiro. E nós estaremos de volta daqui a pouco dentro do telejornal Rio Notícias. Eduardo Carvalho, ao vivo, direto do pregão da Bolsa de Valores do Rio. Até já. 15. Pode ter assustado o investidor estrangeiro? Eu não chego a pensar dessa forma. Mas não podemos deixar de admitir que houve uma má aceitação desse comportamento. Porque isso são coisas que não têm nada a ver com a civilidade, com direitos, etc. Foi uma ação, podemos classificar, de infeliz. E isso não leva a nada. O próprio Congresso e o governo já tinham aprovado a ação da privatização. Nós devemos todos fechar em torno disso para beneficiar o nosso país. Agora, doutor Jair, o senhor, como presidente da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, como é que o senhor está vendo os investimentos ligados à conversão de dívidas, ainda mais agora tão perto da Eco 92? Eu entendo que, por razão já falada anteriormente, quando se fala em dívida externa, isto é uma ação muito importante para que nós possamos reduzir nossas dívidas lá fora. Imagina, se um credor abre mão do interesse dele e, através dessas aplicações, nós vamos atender aos problemas ambientais, portanto, atingindo também, muito importante, a educação ambiental, é dessa forma que podemos combater a miséria e preservar os nossos recursos naturais. Muito obrigado, doutor Jair Costa. Espero contar mais uma vez com a sua presença aqui no mercado financeiro. E eu gostaria de lembrar ao telespectador que, até o presente momento, a Bolsa do Rio de Janeiro está operando em alta com uma oscilação de 0,1%. Nós estaremos de volta daqui a pouquinho dentro do telejornal Rio Notícias, apresentado por Cláudia Pfeiffer. Até já. Tchau.